Como completar aqui o novo desafio do Clash of Flans, o desafio da campeã artista. E essa aqui foi a forma que eu desenvolvi de estar fechando esse novo evento do Clash of Flans de forma bem fácil. Então me acompanha até o final desse vídeo para não perder as dicas aí. E antes de mais nada, se você já chegou no canal agora através desse vídeo, não se esqueça de estar se inscrevendo aí para não perder os próximos conteúdos que eu estou sempre trazendo por aqui. É um padrão combo de costume, quem já está acostumado, vou fazer bem passo a passo, começar aqui e mostrar os pontos importantes para vocês. Depois a gente junta tudo, monta a estratégia aí para dar o clipe nessa vez. Vamos começar aqui, dar o zoom aqui próximo dessas defesas. Vamos pegar essa defesa aérea com esse dispersor, vamos utilizar para isso o feitiço de terremoto e dois feitiços de raio. Já o suficiente, você vai ficar com o feitiço de raio na sua mão, daqui a pouco a gente vai utilizar ele. Primeiro aqui, terremoto e os dois raios. Então já consigo passar por aquela parte. Agora é hora de dropar os super balões. Calma lá que é um pouquinho cadenciado e dessa forma aqui para não ativar a águia muito cedo. Então vamos dropar aqui dois balões nessa defesa aérea, um super balão também na defesa aérea e mais dois super balões na torre arqueira com os balões virem em cima da torre inferno. Beleza? Então vamos lá. Dois balões em um super balão, dois super balões ali bem de boa. Então dessa forma aqui você vai conseguir pegar a defesa aérea e também pegar a torre inferno. Fez esse passo galera, é hora agora de dropar a campeã real. Então a campeã real vem nessa torre arqueira, dessa poção, nesse exato posicionamento. Aqui tem um segredo, você vai esperar aí a campeã real pegar essa moto inferno, esse é torre inferno modo múltiplo, para dropar ali um esqueleto em cima desse depósito que está aparecendo aqui. Então o inferno caiu, dropa os esqueletos galera e dropa duas caçadoras nesse posicionamento até aqui, bem tranquilo, bem suave. Então o nosso ataque de fato é dropar aqui por baixo. Vamos pegar aqui dois balões e um, dois, três, quatro drags, dropa a fúria. Então aqui nesse posicionamento já é praticamente PT, se você chegou até aqui. Não se esqueça realmente de se inscrever aí para não perder os próximos conteúdos e vamos lá montar a nossa estratégia de fato. E partiu aqui para a nossa execução. Vou um pouquinho rápido, mas está bem tranquilo, tá? Então não tem maiores dificuldades seguindo aí o que eu mostrei para vocês. Então caiu ali bem de boa, caiu aqui também. Então a gente já pode dropar a campeã real. Veio a campeã real ali bem suave, bem safe. Esperar aquele time ali para a campeã real pegar a torre inferno para a gente já dropar os nossos esqueletos, tá? Então o Zermal também, a torre ativestite de veneno. Importante que isso aconteça, beleza? Caiu a torre inferno, então eu dropei o esqueleto lá por cima e duas caçadoras. Duas é a suficiente e vai te ajudar em não ativar a águia muito cedo, tá? Então a campeã real ali também fez a boa. Agora um, dois balões, um, dois, três, quatro drags e a fúria. Dessa posição aqui é bem safe, bem tranquilo, tá? Aquele feitiço de raio que sobrou, galera, pode usar para poder pegar essas arqueirinhas aí para não atrapalhar muito o seu ataque. Então nesse posicionamento aqui a águia vai cair e também o Disseminador. Provavelmente, enfim, congela se precisar para não focar nos drags ali e com o drag conseguir pegar ele para não atrapalhar o restante do seu ataque, beleza? Agora que vem a parte boa, vamos dropar e pegar o centro de vila. Então dropa o restante das suas tropas nesse posicionamento. Congela ali a inferno modo múltiplo, a inferno single com o centro de vila. Congela de novo só para garantir, né? Para essas tropas conseguirem passar aqui bem de boa safe do safe. Caiu e sobrou um feitiço de gelo na sua mão. Esse gelo aí, se você quiser, congela o Disseminador com aquela torre de feitiços. Mas enfim, nem precisa. Guarda ele aí para dar swag e zoeira com seus amigos. Mas é bem safe do safe, galera. Acabou que o Lava Pumps explodiu ali e atrapalhou um pouquinho. Mas tem muito drag, velho. Dropar também essa caçadora que sobrou aqui na minha mão naquele posicionamento para poder pegar aquele depósito. E ajudar aí a limpeza. E como vocês estão vendo, sobrou muito drag, muito fácil aí passar esse desafio. E se você quer comprar essa paisagem, galera, essa paisagem vem no parte de batalha. Eu trouxe um vídeo aqui no canal ensinando a como comprar o passe aí mais barato. Esse vídeo aí vai ficar aqui na tela final. Se você tem interesse em pegar essa paisagem ainda, dá uma conferida nesse vídeozão que está aparecendo aí na tela. Beleza? É isso aí. Valeu, valeu e até a próxima.